Então, queria apenas continuar, vejam só, para que a presidenta Dilma possa continuar até 31 de dezembro de 2018, que é o nosso anseio, vá-se necessário que dos 55 senadores que votaram para dar continuidade ao seu julgamento, que pelo menos três, se possível, garantirmos cinco senadores que possam votar não ao impeachment. Precisamos pensar juntos quem poderão ser estes cinco senadores. Quando eu citei aqui Romário, Regulf, Antônio Carlos Valadares, Cristóvão Buarque e a Marta, foi porque eu sei, pessoalmente, de momentos da história comum ao longo das últimas décadas, quando nós estivemos juntos. Daí porque eu pensei que será interessante dizer a essas, aos cinco senadores, dos momentos que nós estivemos juntos, lado a lado, pelos anseios que estão sendo expressos aqui. O Paulo Teixeira chegou até a dizer a mim, olha, Eduardo, venha à Brasília conversar, porque você tem um relacionamento de respeito para com eles. Eu tenho pensado nisso, mas quero lhes dizer, hoje, vocês aqui presentes, mais todos que falaram, me transmitiram uma energia muito positiva para tentar realizar esta missão. E eu, inclusive, tenho uma sugestão. Eu vou, marquei de conversar amanhã com José Eduardo Martins Cardoso, no que diz respeito à defesa da Dilma, porque eu quero sugerir que não apenas o José Eduardo Martins Cardoso esteja lá, defendendo olho no olho, diante dos senadores, a presidenta Dilma, mas que também ela própria, e como ré, ela tem o direito de ir lá, como em qualquer tribunal de júri na justiça, ela tem o direito de falar, e falar a cada senadora, a cada senadora, como é, em que dia vocês me viram realizar qualquer ato que não fosse com a maior retidão, transparência, correção. Vocês que foram ministros comigo durante o governo Lula, durante o meu governo, me diga quando aconteceu, porque todas essas pessoas, como nós, sabemos da retidão, da correção, das boas intenções, pode algum dia haver algum erro administrativo, mas que todos nós sabemos confiar na presidenta Dilma e que ela não cometeu qualquer crime de responsabilidade ou qualquer outra razão para sofrer o impedimento, todos nós temos que dizer isso aos 55 senadores. Eu vou tentar fazer isso da minha parte, e agradeço a força que todos vocês aqui me deram. Maria Rita, que eu acho que chegou agora, então venha cá, Maria Rita, porque ela merece também toda a nossa atenção. Toda a força para vocês, parabéns a todos vocês. Viva Dilma! 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 Tchau, tchau.